A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido, letra A, uma infração de natureza média e uma leve, letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima, letra C, ser reincidente na infração de natureza leve, letra D, uma infração de natureza leve. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Veja pessoal que está falando aqui que a carteira nacional de habilitação, que é a CNH, não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano. Porque depois de um ano, a pessoa vai receber a carteira nacional de habilitação, antes está com a permissão para dirigir. Terminou o ano, aí tem que receber a CNH. A alternativa, repetindo a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma. Vejam a letra A, por 90% do seu valor, letra B, por 80% do seu valor, letra C, pela metade do valor integral e letra D, sem desconto ou acréscimo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, por 80% do seu valor. Então, se até a data do vencimento expresso na notificação, o condutor, o dono do veículo, pagar a multa, ele vai ter um desconto de 80% do seu valor. Então, questão 3. E temos uma placa, diante desta placa, a ação do condutor deve ser. Letra A. Dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos. Letra C. Não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D. Redrobato a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Questão 4. Quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação? Letra A. Temos esta placa, essas duas placas. Letra B. Essas duas placas. A letra C. Essas duas placas. E a letra D. Essas duas placas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Aqui está falando, pessoal. Quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação? As únicas duas placas que são de regulamentação são esta placa aqui, que é D. A preferência. É uma placa de regulamentação. As outras, pessoal, vejam que são placas de advertência, placas de obras, placas de advertência aqui. E esta placa aqui também é uma placa de regulamentação. Geralmente, as placas de regulamentação têm a cor vermelha. E, geralmente, elas são circulares. Com exceção destas duas placas aqui, pessoal. É a placa de advertência e a placa de pare. Vamos à próxima questão. Questão 5. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é... Letra A. Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Aumentar a velocidade. E letra D. Para o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Reduzir a velocidade. Ao se aproximar de um cruzamento. Esta é a forma segura. É reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 6. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Letra A. Corpo de Bombeiros. Rebox. Defesa civil. Letra B. Corpo de Bombeiros. DR. Polícia Militar. Letra C. Corpo de Bombeiros. Plano de Saúde. Hospital mais próximo. E letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia Militar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia Militar. São os serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Repetindo. Corpo de Bombeiros. SAMU. Polícia Militar. Questão 7. A maconcervação dos veículos. Letra A. Ajuda para a poluição do solo apenas. Letra B. Ajuda para a poluição da água apenas. Letra C. Acarreta unicamente o desgaste do veículo. Letra D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Ajuda para a poluição do ar e a sonora. Isso a má conservação dos veículos. No caso, um veículo em má conservação vai ajudar a poluir o ar. E também a poluição sonora também. Questão 8. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Ocorrerá quando? Letra A. Quando, sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Letra B. Quando suspenso do direito de dirigir. Letra C. E quando, condenado judicialmente por delito de trânsito. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Todas as alternativas estão corretas. Então, pessoal... A frequência obrigatória em curso de reciclagem ocorrerá quando? Quando? Letra A está correta. Quando, sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Está correta. Quando? Suspenso do direito de dirigir. Também. E a letra C. Quando, condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, todas estão corretas. Letra D. Questão 9. Considera-se trânsito a utilização das vias por... Letra A. Pessoas e animais isolados ou em grupos. Letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Letra C. Veículos conduzidos por condutores habilitados. Letra D. Pessoas e veículos conduzidos ou não. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Então, aqui, pessoal... Considera-se trânsito a utilização das vias. Aqui, pessoal, uma dica. Geralmente, quando as alternativas estão se repetindo... As palavras... No caso aqui, pessoas e animais. Aqui, pessoas, veículos... Veículos... Pessoas, veículos... Na dúvida... Na dúvida, marque a alternativa mais completa. E a alternativa, aqui, no caso, correta é a letra B. E ela é a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa... Aqui temos a placa. Determina que é... Letra A. Proibido retornar à esquerda. Letra B. Permitido retornar. Letra C. Proibido virar à esquerda. Letra D. Proibido estacionar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido retornar à esquerda. Veja aqui, pessoal, que tem uma proibição. Aqui é uma placa de regulamentação. Então, tem uma proibição. E ela está regulamentando que não pode... Fazer um retorno à esquerda. Está proibindo. Então, letra A. Proibido retornar à esquerda. Questão 11. A placa. Aqui temos a placa. Avisa. Letra A. Ponte estreita. Letra B. Início de pista dupla. Letra C. Mão dupla adiante. Letra D. Pista dividida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... de pista dividida. Pessoal, aqui é uma placa de advertência. Tenha cuidado, pessoal, que tem uma placa parecida aqui também com esta aqui. que é esta da letra B. Início de pista dupla. Tem duas... As setas aqui... Vejam que as duas setas aqui, da pista dividida, estão para cima. Já na placa início de pista dupla, uma das setas é para baixo. Então, a única diferença é essa, pessoal. Tenha cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 12. Um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente dos desprovidos de sinalização. Para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável. Letra A. Observar o comportamento dos pedestres. Letra B. Respeitar a regra de preferência. Letra C. Observar o comportamento dos outros veículos. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. Que a alternativa correta é a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Então, pessoal, aqui fala que um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos, principalmente nos desprovidos de sinalização. Para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável. A letra A está certa, é recomendável observar o comportamento dos pedestres. A letra B também, respeitar a regra de preferência. Temos que observar a regra de preferência. E a letra C, observar o comportamento dos outros veículos. Então, todas as afirmativas acima estão corretas. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 13. O órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional é o letra A, inmetro, letra B, conama, letra C, detran e letra D, denatran. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, conama, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, ele é o órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional. Vamos à próxima questão. Questão 14. Qual a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos? Letra A. Indicar defeito nos cabos da bateria. Letra B. Indicar falta de água na bateria. Letra C. Indicar se o alternador, que é o equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. Letra D. Indicar defeito nas velas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Indicar se o alternador, equipamento de fornecimento de energia elétrica, está carregando ou não a bateria. Então, essa é a finalidade e a importância da luz da bateria no painel de instrumentos dos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 15. O que é necessário para uma convivência harmônica entre os indivíduos? Letra A. Transitar sempre pela direita. Letra B. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Direitos e deveres individuais. Letra C. Respeitar sempre os pedestres. Letra D. Reduzir a velocidade do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Organização e respeito aos direitos e deveres individuais. Vamos à próxima questão. Questão 16. O veículo que tem prioridade de passagem é? Letra A. A motocicleta. Letra B. Ambulância quando em serviço de urgência. E devidamente identificado. Letra C. O de transporte coletivo de passageiros. Letra D. E o automóvel. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Ambulância quando em serviço de urgência. E devidamente identificado. Então, este veículo que tem prioridade de passagem. Ele tem que estar também devidamente identificado. É a ambulância. Vamos à próxima questão. Questão 17. Sobre a circulação de pedestres e condutores de veículos não motorizados. Assinale a incorreta. Letra A. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta. Equipare-se ao pedestre em direitos e deveres. Letra B. Para cruzar a pista de enrolamento. O pedestre tomará precauções de segurança por conta da visibilidade da distância e dos veículos. Letra C. Onde não houver foco de pedestre. Aguardar que o semáforo interrompa o fluxo. Letra D. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas não terão prioridade de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre a faixa delimitadas não terão prioridade de passagem. Pessoal, cuidado aqui nesta questão. Está falando para assinalar a incorreta. Veja aqui. Assinale a incorreta. Então, a incorreta aqui, pessoal, é essa aqui. Porque o pedestre que estiver atravessando a via sobre as faixas delimitadas, eles terão, sim, prioridade de passagem. E aqui, veja aqui, tem a negação. Não terão. Está errado aqui. Vamos à próxima questão. Questão 18. O domínio do seu veículo. Letra D. Todas as alternativas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Todas as alternativas. Então, pessoal, segundo as normas de circulação e conduta, os condutores deverão a todo momento dirigir com atenção à segurança do trânsito. Está certa. Letra B. Com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Também está correto. E a letra C. A todo momento ter domínio de seu veículo. Também está correto. Então, todas as alternativas acima aqui estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 19. A placa de forma triangular é característica de sinalização de. Letra A. Parada obrigatória. Letra B. D. A preferência. Letra C. Proibido estacionar. Letra D. Sentido proibido. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. B. D. A preferência. Aqui, pessoal, está falando na placa de forma triangular. Esta placa, pessoal, é uma placa de regulamentação. E ela é... A característica dessa placa é de ter a forma de um triângulo. É triangular. A placa D. A preferência. Questão 20. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que, letra A. O trânsito de caminhões é permitido, mas é proibido o estacionamento na via. Letra B. É proibido o tráfego de veículos com reboque tipo carretas. Letra C. O trânsito de caminhões é proibido. Letra D. Não é permitido carregar caminhões em plena via pública. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra C. Se o trânsito de caminhões é proibido. Veja aqui que a placa aqui tem uma proibição. E aqui tem um caminhão. É a figura de um caminhão. Então, é proibido o trânsito de caminhões no trânsito. O trânsito de caminhões é proibido. Questão 21. A alternativa que apresenta comportamento do condutor que favorece a segurança de todos em relação à circulação de motocicletas. Letra A. Facilitar a circulação de motocicletas que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Letra B. Quando parado, aguardando o sinal verde do semáforo, verificar os pneus. Letra C. Mudar constantemente de faixa, observando somente o espelho retrovisor interno. Letra D. Mudar rapidamente de faixa de tráfego, acelerando o veículo, sem sinalizar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A. Letra A. Facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Aqui estamos falando sobre a alternativa que apresenta comportamento do condutor que favorece a segurança de todos em relação à circulação de motocicletas. Então, a letra A é a letra que favorece a segurança. Facilitar a circulação da motocicleta que vai à frente ou que pretende ultrapassá-lo. Vamos à próxima questão. Questão 22. Usar a usina nas áreas urbanas no período entre as 22h e 6h é infração. Vamos preencher aqui o nível com e preencher aqui o espaço com uma das alternativas. Letra A. Multa e apreensão do veículo. Letra B. Multa e retenção do veículo. Letra C. Multa e remoção do veículo. Letra D. Leve e multa. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Leve e multa. Então, vamos preencher aqui e vamos repetir a questão. Usar a usina nas áreas urbanas no período entre as 22h, eu vou sublinhar aqui, e 6h é infração leve, letra D, leve, punível com multa. Vamos à próxima questão. Questão 23. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores. Expedir e caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e a CNH, mediante delegação do órgão federal competente. É de responsabilidade do, letra A, denatran, letra B, detran, letra C, centran e letra D, contran. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, do detran. Então, realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem, suspensão de condutores, expedir, caçar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e a CNH, mediante delegação do órgão federal competente. É de responsabilidade do DETRAN, letra B. Vamos à próxima questão. Questão 24. O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida há mais de 30 dias, terá, letra A, infração grave, apreensão do veículo e recolhimento da PPD ou da CNH. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Letra C, infração gravíssima e remoção do veículo. Letra D, infração gravíssima, multa e apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra. Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Pessoal, estamos falando aqui sobre o condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias. Ele terá, como já falei, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH, retenção do veículo até apresentação de um condutor habilitado para a categoria do veículo. Aqui uma dica que eu vou passar, sempre na hora da prova, pessoal. Se você não estiver com a certeza de qual alternativa marcar, estiver na dúvida, marque a alternativa mais completa. Quando as alternativas estão sendo apresentadas com palavras repetidas. Veja aqui na letra A, infração grave. A apreensão do veículo. Veja que aqui, isso também está falando em infração. Também está falando em retenção do veículo. Letra C, infração gravíssima também, remoção do veículo. Letra D, infração, multa, apreensão do veículo. Veja que está tudo aqui dentro da letra B. Então, a mais completa aqui é a letra B. Então, na dúvida, pode marcar a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 25. A placa, aqui temos a placa, regulamenta a proibição de, letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra B, mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Letra C, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Letra C, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra A, mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Vejam aqui, pessoal, que a placa é uma placa de regulamentação e ela está proibindo mudar de faixa ou pista. Esse traço aqui na vertical é a faixa, pessoal. Então, ele está proibido de sair da direita para a esquerda. Veja aqui a seta que está, o automóvel está dirigindo aqui para o lado direito da pista. Ele está proibido de passar para o outro lado, para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26. São tipos de direção defensiva, letra A, disciplinar e legal. Letra B, preventiva e corretiva. Letra C, eficiente e utilitária. Letra D, segura e insegura. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, preventiva e corretiva. Então, o tipo aqui. Tipos de direção defensiva. São tipos de direção defensiva, a preventiva e a corretiva. Vamos à próxima questão. Questão 27. Acidentes podem acontecer com todos, mas poucos sabem como agir na hora que eles acontecem. Além de manter a calma e observar a prioridade no atendimento, você deve... Letra A, fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar a sua segurança ou de outras pessoas em risco. Letra B, prestar socorro imediato, sem se preocupar com seus limites. Letra C, apenas chamar o resgate. Letra D, apenas preservar o local do ambiente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, fazer o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar a sua segurança ou a de outras pessoas em risco. Então, pessoal, aqui estamos falando de um acidente que pode acontecer com todos, mas poucos sabem agir na hora que eles acontecem. Além de ter calma e manter a calma e observar a prioridade no atendimento, você deve fazer com que o que estiver ao seu alcance, mas sem colocar a sua segurança ou de outras pessoas em risco. Aqui, pessoal, na letra B, o erro está sem se preocupar com seus limites. Temos que se preocupar quando for prestar um socorro. Aqui, sem se preocupar, está errado. Aqui, a letra C e a letra D, sempre que aparecer essa palavra apenas, 90%, pessoal, quando fala apenas, está errada. Na dúvida, não marque as alternativas com esse nome apenas. A letra A, apenas chamar o resgate, não. E aqui, letra D, apenas preservar o local do acidente, também não, está errado. Se ligue nessa palavra apenas. Vamos à próxima questão. Questão 28. O veículo automotor, para não poluir o ambiente, precisa trafegar. Letra A, emitindo gases poluentes acima do permitido. Letra B, emitindo fuligem. Letra C, com motor regulado. Letra D, com o sistema de escapamento danificado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, com motor regulado. Então, o veículo automotor, para não poluir o meio ambiente, precisa trafegar com motor regulado. Vamos à próxima questão. Questão 29. Letra D, identifique a afirmativa incorreta. Letra A, o calor é a energia de ativação para combustão. Letra B, comburente é a mistura gasosa que contém oxigênio em concentrações adequadas para provocar a reação química. Letra C, oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Letra D, a água é o elemento mais eficiente usado em incêndios comuns. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Pessoal, cuidado aqui, está falando sobre identificar a afirmativa incorreta. E a incorreta aqui é dizer que o oxigênio não é necessário na queima dos combustíveis. Porque o oxigênio é necessário sim na queima dos combustíveis. Aqui a letra A também está correta. A letra B também é a alternativa correta. E a letra D também está correta. A incorreta aqui é a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 30, é direito do cidadão. Letra A, repreender o idoso na sua travessia. Letra B, bloquear o trânsito. Letra C, conviver com o trânsito seguro. Letra D, acelerar quando estiver com pressa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, conviver com o trânsito seguro. Isso aqui, conviver com o trânsito seguro, é direito do cidadão. Questão 1, tem prioridade de passagem. Letra A, veículo de transporte de carga. Letra B, veículo de transporte coletivo. Letra C, o automóvel. Letra D, ambulância em serviço. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra D, ambulância em serviço. Então, a ambulância em serviço é que tem prioridade de passagem. Vamos à próxima questão. Questão 2, as principais fontes de poluição do ar são Letra A, as queimadas. Letra B, os automóveis e as indústrias. Letra C, os incineradores. Letra D, as queimadas de cavão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, os automóveis e as indústrias. Então, repetindo, os automóveis e as indústrias são as principais fontes de poluição do ar. Questão 3, o excesso de fumaça é eliminado pelos motores de combustão, pode ser identificado. Letra A, pela ventilação do motor. Letra B, pelo silenciador. Letra C, pelo sistema de ventilação interna. Letra D, pelo escapamento. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra D, pelo escapamento. Então, pelo escapamento, podemos identificar o excesso de fumaça eliminado pelos motores de combustão que pode ser identificado pelo escapamento. Questão 4, a baixa calibragem dos pneus. Letra A, causa o desgaste deles. Letra B, facilita as manobras. Letra C, altera o balanceamento dos pneus. Letra D, traz maior conforto aos ocupantes do veículo. Letra D, vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, causa o desgaste deles. Então, a baixa calibragem dos pneus, causa o desgaste deles, dos pneus. Questão 5, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, com foto e a permissão para dirigir, somente terão validade para a condução do veículo, quando apresentadas. Letra A, em cópia, autenticada por um cartório. Letra B, em original. Letra C, junto com a carteira de identidade. Letra D, uma em cópia, autenticada pelo DETRAN. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, em original. Então, é em original, a CNH com foto e a permissão para dirigir, que terão validade para a condução do veículo. Lembre-se disso. Tem que ser apresentadas em original. Questão 6, são serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Letra A, corpo de bombeiros, reboque, defesa civil. Letra B, corpo de bombeiros, DR, polícia militar. Letra C, corpo de bombeiros, plano de saúde, hospital mais próximo. Letra D, corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, corpo de bombeiros, SAMU, polícia militar. Estes três aqui, corpo de bombeiros, SAMU e polícia militar, são serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 7, a má conservação dos veículos. Letra A, ajuda para a poluição do solo, apenas. Letra B, ajuda para a poluição da água, apenas. Letra C, acarreta unicamente o desgaste do veículo. Letra D, ajuda para a poluição do ar e a sonora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, ajuda para a poluição do ar e a sonora. Veja que estamos falando a má conservação dos veículos. Aqui está falando a letra A, ajuda para a poluição do solo. Não é para a poluição do solo. E aqui fala apenas. Sempre que aparece a palavra apenas, pessoal, na dúvida, essas alternativas estão erradas. Na dúvida, não marque. Aqui também tem ajuda para a poluição da água. Também está errada porque, veja aqui também, tem a palavra apenas. Outra palavra também, que geralmente, não é 100%, pessoal, mas é 90%. E se apenas, essa palavra unicamente, também aqui, somente, também são alternativas incorretas. Então, a alternativa correta é a letra D, ajuda para a poluição do ar e a sonora. Questão 8. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Ocorrerá quando? Letra A. Quando, sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Letra B. Quando, suspenso do direito de dirigir. Letra C. Quando, condenado judicialmente por delito de trânsito. E letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Aqui também, pessoal, uma dica. Na dúvida, se aparecer essa alternativa, todas as alternativas estão corretas, é uma provável alternativa correta se marcada. Mas, mesmo assim, vejam direitinho as alternativas anteriores. A alternativa correta aqui está falando sobre frequência obrigatória em curso de reciclagem. Ocorrerá quando? Então, quando, sendo quanto mais for necessário a sua reeducação. Está certa. Letra B. Quando, suspenso do direito de dirigir também. Está certa. E a letra C. Quando, condenado judicialmente por delito de trânsito. Também está correta. Então, todas as alternativas estão corretas. Vamos à próxima questão. Questão 9. Considera-se trânsito a utilização das vias por... Letra A. Pessoas e animais isolados ou em grupos. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos. Conduzidos ou não. Veja, pessoal. Veja, pessoal. E uma dica aqui que eu vou passar para vocês. Sempre que a alternativa a ser marcada, você estiver na dúvida, marque a alternativa mais completa. A mais completa, geralmente, é a correta. Veja aqui, está aparecendo palavras iguais. Letra A. Pessoas e animais. Aqui também dá pessoas, animais. Aqui, veículos. Aqui também aparece o veículos. E pessoas e veículos, na letra D, também. Aí, você, pessoal. Vocês, marque sempre a mais completa. Lembre-se. Considera-se trânsito a utilização das vias por... Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos. Conduzidos ou não. Lembre-se dessa palavrazinha aqui, pessoal. Conduzidos ou não. Vamos à próxima questão. Questão 10. A placa. Aqui temos uma placa. Determina que é... Letra A. Proibido retornar à esquerda. Letra B. Permitido retornar. Letra C. Proibido virá à esquerda. Letra D. Proibido estacionar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido retornar à esquerda. Veja aqui, pessoal, que a placa está com uma proibição. Esse traço aqui na vertical significa proibição. Esta placa é uma placa de regulamentação. E a seta está saindo aqui da direita e está indo para a esquerda, fazendo um retorno. Mas tem a proibição. Então, é a letra A. Proibido retornar à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 11. São itens obrigatórios do veículo automotor, exceto... Letra A. Extintor de incêndio. Letra B. Bancos de couro. Letra C. Triângulo de segurança. E letra D. Retrovisores internos e externos. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... B. Bancos de couro. Banco de couro não é ite obrigatório. Por isso, pessoal, é a que temos que marcar porque temos uma palavrazinha aqui que tenha cuidado. Essa palavrinha exceto. Então, essa palavrinha exceto, ela é igual à palavrazinha errada. A palavrazinha não, que aparece também. Então, cuidado. Tem que marcar a alternativa errada. São itens. Veja aqui. São itens obrigatórios do veículo. Automotor. Letra A. Extintor de incêndio. É um item obrigatório. Letra B. Letra C. Triângulo de segurança. Também é um item de segurança. Obrigatório. E a letra D. Retrovisores internos e externos também é um item. São itens obrigatórios do veículo automotor. O que não é obrigatório aqui é banco de couro. Não tem problema aqui. O banco de couro. Coloca quem quiser colocar banco de couro. Então, não é item obrigatório. Vamos à próxima questão. Questão 12. As técnicas de primeiro socorro são importantes porque... Letra A. Permite ajudar mesmo causando sequelas à vítima. Letra B. Permite substituir o atendimento médico. Letra C. Possibilitam prestar auxílio médico imediato. Letra D. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Então, são técnicas de primeiros socorros importantes. Porque possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. A letra A aqui está falando aqui causando sequelas. Não é para causar sequelas. O erro está aqui. Também não é para substituir o atendimento médico. O erro aqui. Substituir o atendimento médico. Está errado. E também não possibilita prestar o auxílio médico imediato. Também está errado. A alternativa correta é a letra D. Possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Questão 13. O sistema de freio tem os seguintes elementos. Letra A. Coroa, pinha e lonas. Letra B. Eixo primário e eixo secundário. Letra C. Cabos primários, cabos secundários e trabas. Letra D. Cilindro mestre, disco e tambor. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Cilindro mestre, disco e tambor. Então, cilindro mestre, disco e tambor é que são os elementos do sistema de freio. Vejam aqui. O sistema de freio tem os seguintes elementos. Repetindo, cilindro mestre, disco e tambor. Questão 14. São tipos de freios. Letra A. Mecânico e hidráulico. Letra B. Hidráulico e hidromático. Letra C. Mecânico e elétrico. Letra D. Mecânico e eletromagnético. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra A. Mecânico e hidráulico. Aqui estamos falando sobre os tipos de freios. Lembre-se, repetindo, mecânico e hidráulico. Vamos à próxima questão. Questão 15. O freio de estacionamento é ativado. Letra A. Nas quatro rodas. Letra B. Nas rodas traseiras. Letra C. Nas rodas dianteiras. Letra D. No eixo cardã. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Nas rodas traseiras. Então, pessoal, é nas rodas traseiras que o freio de mão... O freio de mão, que é o freio de estacionamento, é ativado. Vamos à próxima questão. Questão 16. O distribuidor faz parte do sistema. Letra A. Automático. Letra B. De ignição. Letra C. De freio. Letra D. De transmissão. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. De ignição. Veja aqui. A questão fala... O distribuidor faz parte do sistema. Então, o distribuidor faz parte do sistema de ignição. Vamos à próxima questão. Questão 17. Valorizar comportamentos relacionados à segurança no trânsito é... Letra A. Desnecessário, pois não contribui para a diminuição dos acidentes. Letra B. Dever do Estado e não dos condutores. Letra C. Uma demonstração de respeito à pessoa. Letra D. Dever do Estado e não dos condutores. Letra D. Dever do Estado e não dos condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Uma demonstração de respeito às ou à pessoa. Então, valorizar os comportamentos relacionados à segurança no trânsito. Ele é uma demonstração de respeito à pessoa. À pessoa humana. Vamos à próxima questão. Questão 18. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Cumprimentar os passageiros. Letra C. Força a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. E letra D. Da passagem pela esquerda. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... Letra C. Força a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Então, pessoal, aqui na letra C, é proibido a todo condutor de veículo. A letra A. Para o veículo no acostamento das estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. É correto. Temos que fazer essa manobra aqui. E para o acostamento, se não houver retorno. Na letra B. Cumprimentar os passageiros também é correto. A letra D. Da passagem pela esquerda. Também é correto. A única incorreta aqui é a letra C. Forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 19. São as placas que não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Serviços auxiliares. Letra D. De indicação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D. De indicação. As placas de indicação são as placas que não perdem em eficiência, quando usadas de modo excessivo. Pode usar de modo excessivo. Modo excessivo, pessoal, é várias vezes. Muitas placas, excesso, então, é a placa, as placas de indicação. Vamos à próxima questão. Questão 20. Diante da placa, aqui temos a placa. De advertência. O condutor deve estar alerta A. Letra A. Obras na pista com risco de acidente. Letra B. Área com risco de acidente por desmoronamento. Letra C. Máquinas na pista com risco de acidente. Letra D. Acidente na pista. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra B. A área com risco de acidente por desmoronamento. Vejam aqui, pessoal, que olhando a placa, vejam que tem uma barreira aqui desmoronando. Aqui, no caso, é uma área com risco de acidente por desmoronamento. Desmoronamento significa que está caindo, no caso aqui, o encostamento aqui dessa barreira, devido a, geralmente, a chuva, está deslizando. É um desmoronamento. É um deslizamento da barreira, chama desmoronamento. Vamos à próxima questão. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Comunte a fraturas. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Então, vejam a questão, a alternativa correta é a letra. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Então, aquela vítima que estiver respirando com muita dificuldade é a vítima que deverá receber os primeiros socorros. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é? Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. No pescoço. É no pescoço o melhor local no corpo para se verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. As vias abertas à circulação de acordo com sua utilização classificam-se em vias urbanas e rurais. As vias urbanas são, exceto, letra A, via de trânsito rápido, letra B, via arterial, letra C, via de trânsito lento, letra D, via coletora. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C. Via de trânsito lento. Veja que, pessoal, está a palavrazinha aqui, cuidado, exceto. Esta palavrazinha aqui, como já falei, significa não. No caso aqui, pode ser também a incorreta, exceto, o diado. Então, temos que marcar a alternativa errada. Pode aparecer aqui, errada, incorreta, não, exceto. Tudo são sinônimas, palavras sinônimas. Então, a alternativa incorreta aqui é a via de trânsito lento. Não existe via de trânsito lento. A letra A, via de trânsito rápido, está correta. Letra B, via arterial também é uma via urbana. Veja que está falando sobre as vias urbanas. Via local também é uma via urbana. Aqui não é via urbana, é via de trânsito lento. Não existe essa via de trânsito lento. Vamos à próxima questão. Questão 24. O condutor defensivo, antes de realizar uma ultrapassagem, deve... Letra A, indicar com antecedência seu propósito por meio de simples toques na buzina. Letra B, esperar o outro veículo reduzir a velocidade. Letra C, indicar com antecedência seu propósito por meio de sucessivos toques na buzina. Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Está aqui, estamos falando sobre o condutor defensivo. Antes de realizar uma ultrapassagem, veja, antes de realizar uma ultrapassagem, ele deve indicar com antecedência seu propósito por meio de luz indicadora de direção. Vamos à próxima questão. Questão 25, para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente, a atitude mais importante a tomar é... Letra A, manter a velocidade constante. Letra B, conservar-se à direita da pista. Letra C, observar a regra dos dois segundos. Letra D, evitar ultrapassagem pela esquerda. Letra D, vejam, a questão. Alternativa correta é a letra C, observar a regra dos dois segundos. Pessoal, a regra dos dois segundos é a regra que manda o condutor contar dois segundos do seu veículo ao veículo que está à sua frente. Tem que ter essa distância, uma distância de dois segundos. Que fala para evitar uma possível colisão com o veículo que segue à sua frente. A atitude mais importante a tomar é, repetindo, observar a regra dos dois segundos. Questão 26, quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência nos braços e pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado? Letra A, o crânio. Letra B, a coluna. Letra C, os quadris. Letra D, as costelas. Letra B, a coluna. Então, pessoal, repetindo, quando uma vítima de acidente de trânsito apresenta sintomas de dormência, veja, veja aqui, nos braços e também nas pernas, dores nas costas e no pescoço, é possível que ela tenha fraturado a coluna. É a coluna vertebral. Vamos à próxima questão. Questão 27, nos cruzamentos, uma das causas de abarroamento é, letra A, a má visibilidade. Letra B, a manobra esperada do outro veículo. Letra C, o conhecimento das técnicas de direção defensiva. Letra D, o desconhecimento das preferências. Letra D, o desconhecimento das preferências. Então, é o desconhecimento das preferências, das preferências aqui, pessoal, de quem vai entrar primeiro nos cruzamentos. Abarroamento, uma das causas é o abarroamento, abarroamento, pessoal, é batida, uma batida. Então, isso aqui se chama abarroamento, é uma batida de um carro com o outro. Então, a causa aqui, pessoal, uma das causas é o desconhecimento das preferências. Vamos à próxima questão. Questão 28, para evitar que a situação de um acidente de trânsito se agrave, você não deve. Letra A, sinalizar o local do acidente. Letra B, desligar a chave de ignição do veículo acidentado. Letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Letra D, acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Letra C, retirar a vítima do local e transportá-la no seu veículo. Isso aqui, pessoal, você não deve fazer, você não deve. Já que a palavra não, você não deve fazer isso. Para evitar a situação de um acidente de trânsito se agrave, que você pode agravar a situação do acidentado. O correto aqui, você pode fazer, é sinalizar o local do acidente, desligar a chave de ignição do veículo acidentado e acionar o pisca-alerta dos veículos que estiverem próximos ao local. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor que está sob efeito do álcool tem? Letra A, concentração inalterada. Letra B, perda de autoestima. Letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão. Letra D, dedução da perícia. Redução da perícia. Letra D, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, capacidade diminuída para tomada de decisão. Então, se você está sob efeito, o condutor está sob efeito do álcool, no caso ele tem capacidade diminuída para tomada de decisão. Ele, aqui fala, concentração inalterada, não, ele vai ter concentração alterada se tomar álcool. Perda da autoestima, ele não vai perder a autoestima, também está errado. Perda da autoestima, redução da perícia. Isso aqui também está errado. Ele vai reduzir a perícia. Vamos à próxima questão. Questão 30. Em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de letra A, 20 km, letra B, 30 km, letra C, 40 km e letra D, 60 km. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra C, 40 km por hora. Veja, pessoal, que estamos falando em uma via urbana coletora e esta via está sem sinalização. Então, o condutor poderá atingir a velocidade de 40 km por hora.